Olá gurias e guris, tudo bem? Este é o meu vídeo dos favoritos do mês de julho Mas eu estou gravando este vídeo no dia 6 de agosto Que é o aniversário da minha mamisli Hum, mãe, feliz aniversário, eu te amo Muitas pessoas costumam comentar que agosto é o mês do desgosto Mas da minha família não, agosto é o mês das festas Porque a maioria dos membros da família fazem aniversário no mês de agosto Hoje é o aniversário da minha mãe Também tem o aniversário do meu pai Tem o aniversário da Patrícia Tem o aniversário da Lídia Que é no mesmo dia do Michael Jackson, 29 de agosto E ontem nasceu o mais novo membro da minha família O Arthur Della Vega, que eu ainda não conheço Mas em breve eu farei E um beijinho para ele, para a mamisli dele Ok, vamos aos meus produtos favoritos do mês de julho Esse aqui eu já fiz, já mostrei em um vídeo de favoritos Porque é o meu favorito de sempre para sempre, forever Que é o protetor térmico, né? Da L'Oreal Ele é muito bom porque ele realmente protege o cabelo E mais que proteger, ele também repara o cabelo Quando o cabelo está meio estragadinho, sabe? Só que tem um problema Quando eu uso ele assim um mês inteiro Como foi em julho Ele começa a deixar meu cabelo muito liso Sabe? Já para o fim do mês Eu comecei a usar no começo de julho Já para o fim de julho O meu cabelo já estava assim sem volume Ele tira o volume do cabelo e deixa o cabelo muito, muito liso E eu não gosto de cabelo sem volume E gosto do cabelo assim meio... Meio assim, sabe? Então eu uso ele um mês E no outro mês eu paro Então agora em agosto eu não vou usar Também para os cabelos eu usei esse creme aqui da Novex Dois ativos em um, pura beleza Eu comprei pequeno Tinha o grandão também Mas eu comprei pequeno para experimentar E é muito bom Vale a pena comprar o grande Eu usei no lugar do condicionador Eu usava o shampoo E em vez de passar o condicionador eu passava direto ele E foi super bom Super bom mesmo Também para os cabelos Este reparador de pontas do seda É o anti-freeze Clima resist Eu não uso ele para o anti-freeze Porque eu uso ele só aqui nas pontinhas mesmo Para elas não arrebentarem Para ele não ficar assim ressecado Esse gelo de limpeza facial Da Avon É Tribom Eu usava assim no lugar de sabonete Para lavar o rosto E tipo não resseca o rosto É super gostoso Dá uma sensação assim de refrescância E deixa a pele boa assim sabe Claro que eu uso hidratante também Mas é uma diferença Enquanto tu lava com um produto assim específico Enquanto tu lava com sabonete Quando a gente usa sabonete A gente sente a pele assim meio que repuxando Não aconteceu com isso aqui E eu gostei É um produto muito, muito bom White Tea Spa Perfect Slim Gente ele é muito cheiroso Muito incrível Muito, muito bom Eu comecei a usar só agora no final de julho Mas já me apaixonei Tudo de bom Ele é um creme sem redutor de medidas Então eu uso ele aqui no Pânceps E na região da cintura Ai Eu fico perfumada assim o dia inteiro É muito, muito gostoso E a pele fica gostosa Sabe? Muito bom de passar a mão Ai, muito bom Obrigada Glaucia Obrigada Glaucia E este é o meu livro favorito do mês de julho Eu ainda não terminei de ler Eu comecei a ler no final do mês Na última semana de julho Sabedoria para Vencer De Mike Murdock Gente é um livro muito, muito bacana Provavelmente ele apareça nos favoritos do mês de agosto também Porque eu continuo lendo E quanto mais eu leio mais eu gosto É um livro muito bom Recomendo, vale a pena Bem, eu queria mandar um beijo especial pra Cida Não me lembro bem o sobrenome Ele me parece que é Cida Faustino Desculpa Cida Até anotei o teu nome Assim que eu li o teu depoimento Mas eu não encontro o papelzinho agora Desculpa se eu estiver falando errado Mas me parece que é Cida Faustino Eu queria mandar um beijo pra ela Porque ela me escreveu um depoimento muito, muito lindo no Orkut E eu queria te dizer Cida Que eu fiquei muito feliz com aquele depoimento Porque Saber que tu encontrou meus vídeos Assim, no momento Importante Que eles te ajudaram Isso me fez muito feliz E eu queria também te dizer Que eu encontrei o teu depoimento no Orkutino Um momento muito importante pra mim As tuas palavras me ajudaram muito E me fizeram Ter ainda mais vontade de continuar fazendo os vídeos Então Muito, muito obrigada por aquele depoimento Espero que siga assistindo meus vídeos E que a nossa amizade cresça, né? Pessoal, eu queria pedir desculpa Por ter feito esse vídeo tão corrido Tão rápido Mas é que é aniversário da minha mãe E eu quero voltar pra festa, né? E se eu esperasse mais um dia pra fazer Ah, ia demorar muito E eu queria soltar esse vídeo logo no YouTube Eu acho que eu vou tirar umas fotinhas das guloseimas Fazer um videozinho E talvez eu junte aqui E mostre pra vocês Beijinho e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau